Manhã de terça-feira com perturbação do sossego em um residencial no bairro São Raimundo, em Governador Valadares. De acordo com o boletim de ocorrência, moradores foram acordados por um homem que surtou. Ele queria bater na própria mãe. O filho da mulher queria dinheiro para comprar drogas. A polícia foi chamada e o suspeito contou que quatro pessoas interromperam as agressões e com um pedaço de madeira ele foi agredido e teve de pular a janela do terceiro andar. A PM o encaminhou para o hospital municipal sentindo fortes dores no tornozelo direito.